Música A cada quilômetro nos surpreendemos com a beleza indescritível do local. Grandiosas montanhas cobertas pela floresta, o encontro das águas de grandes rios. Música Mais 151 quilômetros percorridos, chegamos na cidade de Marcapata, na Cordilheira dos Andes. Aqui é comum observarmos construções rachadas pelos constantes terremotos que acontecem no país. Devido ao frio intenso e constante, as casas não possuem banheiros para o asseio. A saída está nos banhos termais. Este hotel é um dos locais mais procurados pelos moradores. As águas saem da rocha a mais de 40 graus. O banho custa uns soles, o que equivale a 66 centavos de real. Seu Ramon aproveita o banho com ervas para curar enfermidades. Estes banhos são muito excelentes, de muitas propriedades curativas. Então, nós aconselhamos a todas as pessoas que venham a este lugar a curar-se de muitas doenças que têm. E o mesmo com a carretera que se vai unir a o seu povo. Para fazer a higiene corporal, a população mais carente fica do lado de fora, aproveitando a água corrente que sai das piscinas. O local rústico, porém encantador, agradou os visitantes brasileiros. O lugar é rústico, é muito simples, mas o banho é super aconchegante, super agradável. E a noite se tornou fantástica, foi uma noite muito boa. O banho valeu a pena ter parado, passado uma noite aqui, talvez até três, pararia uma boa. Adorei, foi muito bom. Para o casal Vat, que comemora 21 anos de União, o tempo foi pouco para desfrutar o local. O povo aqui é muito cordial, muito educado, atencioso, é gostoso, inclusive, atende a gente. É muito interessante, são pessoas excelentes também. Ótima opção de turismo para os brasileiros. Sim, eu recomendo que se venha aqui para conhecer, ficar até mais tempo, é muito bom. Dona Helena Gutierrez, proprietária do hotel, faz um convite aos brasileiros. Para cá, eu lhe suplico a todos os senhores brasileiros de que nos visite a estes baños termo-medicinales. Como lhe vuelvo a repetir, é muito bom para reumatismo, artrite, bronquios, para todo tipo de doença. E assim mesmo, também, eu faço preparado de cozas medicinales a base de hierbas. E lhes invito a todos os senhores brasileiros que nos visiten a estes baños termo-medicinales de Marcapata. Esta região do Peru é carente de infraestrutura, porém, possui uma grande biodiversidade e beleza natural, abrindo perspectivas de desenvolvimento através do turismo ecológico. Música 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 Música